Natal, Natal, Natal Hoje é dia de Natal Natal, Natal, Natal Hoje é dia de Natal Vejo muitas pessoas reunidas Comemorando esta data Em que Jesus nasceu na cidade de Belém Natal, Natal, Natal Hoje é dia de Natal Natal, Natal, Natal Hoje é dia de Natal Ele mora aqui conosco Em nós os corações também Hoje Ele chegou Bateu na minha porta é um prazer Deixe Jesus entrar Natal, Natal, Natal Hoje é dia de Natal Natal, Natal, Natal Hoje é dia de Natal Agora está querendo Morar com você